Acerte o dobro no Enem usando isso. Eu vou te passar uma estratégia de estudo e resolução de questões para cada área do Enem que se você aplicar nessa reta final, você vai dobrar os seus acertos. Primeiro, em humanas, foque em palavras-chave. Ao invés de você sair se concentrando em todo o conteúdo, você vai focar em palavras e conceitos que resumem o tópico. Por exemplo, segundo o Renato, tem como palavra-chave estabilidade política, imperialismo e política cafeicultura. Olha só, essas questões cobram apenas palavras-chave. Segundo, em linguagens, foque em aumentar o seu vocabulário. Grande parte das questões você erra só porque você não sabe o significado das palavras. Por isso, você vai tirar a frente dessa lista de vocabulário, porque essas palavras sempre aparecem nas questões. Terceiro, nas questões de matemática, sempre vá pensando de forma racional. Muitas questões de funções, geometria e matemática básica, você resolve apenas por raciocínio lógico, testagem das alternativas e exclusão das absurdas. Quarto, já em natureza, você vai ficar muito em assuntos interdisciplinares. Três assuntos que sempre se conectam nas questões são ecologia, química ambiental e substâncias e misturas. Eles são assuntos fáceis e rápidos de se estudar que vão cair na prova. E acertando essas questões interdisciplinares, você já vai estar muito à frente de quem só vai estudar conteúdos difíceis e que raramente caem na prova. E tudo isso, inclusive, está prontinho lá na revisão só que cai no Enem, viu? E aí